Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Baivu comigo pra mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje, mais uma vez né pessoal, mais uma vez iremos falar sobre PESME 20 e mais uma vez também sobre licenças. Eu acho que no último vídeo que eu fiz falando sobre licenças, nós especulamos sim a Bundesliga, a Liga Portuguesa também e também falamos sobre o Barcelona. Só que no vídeo de hoje pessoal iremos falar sobre os maiores torneios continentais do mundo. Sim, iremos falar sobre a Champions League e será que há sim chances de a Champions League aparecer no PESME 20? Bom, apesar de ser uma pergunta bem óbvia, eu tenho recebido muito nesses últimos dias, então vou aproveitar esse vídeo pra eu cravar pra vocês. Se terá ou não terá. E também iremos falar sobre a Libertadores, sobre o possível retorno da Libertadores e se a La Liga poderá sim vir ao jogo. Sim pessoal, iremos falar sobre, isso é confirmado, beleza? Iremos falar sim sobre a La Liga e FIFA e a Esportes também com o Nami, beleza? Então fica ligado caso você queira saber, porque isso na minha opinião são os três torneios que são os maiores do mundo. Não maiores em si, mas são os maiores, beleza? Então fica ligado, lembrando que já deixa o seu like, porque isso me motiva demais a continuar trazendo vídeo aqui pro canal. Estamos em um projeto de trazer vídeo todo dia até o lançamento do jogo. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir cumprir, né pessoal? Mas pelo menos essa semana eu ainda não falhei nenhum dia. Então se inscreve também, porque estamos quase chegando aos 100 mil inscritos. Faltam menos de mil inscritos pra nós batermos essa meta. Então você me ajuda e se ajuda também a ficar bem informado, porque eu vou ir cumprindo vocês de tudo que for saindo até o lançamento do PESME 20. Então se inscreve no canal e também não esqueça de ativar o sininho pra eu não perder nenhuma novidade. Estamos trazendo vídeo todo dia, eu tenho certeza que eu vou cumprir com a minha palavra até o lançamento do PESME 20. Pelo menos eu vou fazer o possível, ok pessoal? Então vamos sem perder tempo, vamos falar logo do que o vídeo de hoje se trata. E aí Manoel, a Champions League vai voltar no PESME 20? Responde por favor. Bom pessoal, apesar de ser uma pergunta bem óbvia que todos vocês já sabem, eu tenho recebido isso muito, muito, muito no meu Twitter, no meu Instagram, no meu Facebook. Muitas pessoas estão me especulando, me perguntando se a Champions League voltará ainda no PESME 20. Bom, no PESME 16 pessoal, que não faz nem tanto tempo, faz eu acho que 4, 3 anos, eles tinham não só a Champions League, mas também tinha a Supercopa da UEFA, a UEFA Europa League, a Libertadores, a Sul-Americana. Mano, em poucas versões eles perderam tudo, eles perderam tudinho. Então mano, não tem mais nada, tá tudo genérico, todos os torneios continentes estão genéricos. A Champions League virou casaca, foi para a EA Sports. A Libertadores não se encontra em nenhum jogo atualmente, então está sem parceria. Então o que que vai acontecer? Será que a Champions League voltará no PESME 20? Bom pessoal, eu não vou tomar muito tempo do vídeo, eu só vou aqui mesmo falar que não. Não vai estar no PESME 20, não vai estar no PESME 21, 22, 23, 24 e 3 pontinhos, etc. Nós não sabemos até quando. Por quê? Porque eles viram sim que a Konami, anos atrás, vendia bem mais que o FIFA. Mano, o PES estava no páreo, estava no topo do mercado. Eles sim assinaram essa parceria de exclusividade, não só parceria, mas parceria de exclusividade com a Konami. Ficaram 10 anos junto a Konami e quando viram sim que a EA Sports estava tomando a frente, estava tomando o topo, estava vendendo muitos mais jogos do que o PES. Eles decidiram sim mudar de lado e romper esse contato que eles tinham com a Konami e sim aparecer no jogo da EA Sports. Então o que que eu acho que vai acontecer? Eu acho sim que eles prosseguiram muitos e muitos anos com essa parceria firme e forte com a EA Sports. Porque simplesmente a EA Sports está aproveitando bem mais o licenciamento do torneio do que a própria Konami aproveitava. Então eu acho sim que eles estão curtindo o que a EA Sports vem fazendo com eles e prosseguiram sim bem mais anos na frente junto a EA Sports. O que que eu acho que pode acontecer? Caso eles queiram sim cancelar esse contato de exclusividade, o caso quando o contrato se encerrar, talvez sejam 3 ou 4 anos, eles possam sim aparecer nos dois games. Mas fato é que eles não deixarão o jogo do FIFA, isso é a minha opinião e quem sabe sim eles possam optar por aparecer nos dois jogos, mas pelo menos fato é que nos próximos anos isso não ocorrerá e continuará sim com o torneio genérico no jogo do PES. Beleza? Então isso é confirmado, confirmo pra vocês, no PES 2020 não tem chance nenhuma, 0, 0, 0, 0 chances de aparecer a Champions League licenciada no game, infelizmente né pessoal? Bom, agora descartando de vez a Champions League, será que a Liga pode aparecer? Será que a Liga pode aparecer, Manoelba? Se a Champions League não vai, a Liga vai né? Bom pessoal, vocês reclamam as vezes, que eu falo muitas vezes do mesmo torneio, porém tivemos sim uma luz, tivemos uma informação confirmada e oficial, que saiu ontem dia 23 de maio, através do site palco23.com, que eu vou estar chegando no primeiro link na descrição a fonte, beleza? O que que aconteceu, Manoelba? Fala de uma vez. La Liga renova com a EA Sports por mais 5 anos em exclusividade até o FIFA 24. Meu Deus do céu pessoal, isso é confirmado, esse contrato já foi divulgado, já pelo próprio site da La Liga e também a EA Sports já publicou, que sim, é confirmado, é oficial, e aí eles sim firmaram essa parceria por mais 5 aninhos. Sim, 5 aninhos e estamos confirmados não termos a La Liga no PES. Ou seja, além de descartar ela do PES 2020, também estou descartando, do PES 2021, PES 2022, PES 2023, quem sabe também até o PES 2024 ou PES 2025. Sim galera, infelizmente isso aconteceu, eles renovaram sim esse contrato. Mano, a única chance que temos da Liga voltar já nos próximos anos é caso eles rompam esse contrato para aparecer no jogo da Konami também, coisa que eu acho que é impossível de acontecer e ter uma licença compartilhada. Coisa que eu acho que não vai acontecer, isso é óbvio, que eles não irão romper esse contrato simplesmente porque também por trás teriam uma multa astronômica, então pode ter certeza que a La Liga segue descartada pelos próximos anos. Eu achei muito interessante trazer essa informação, porque há um ano atrás mais ou menos tivemos muitos indícios, que eu vou estar achando aqui o card aqui em cima, que eu falei sobre a possível chegada da La Liga no PES 2020, porque tivemos muitos indícios demonstrando isso, o próprio Jonas Ligar, que é o cara que cuida dos licenciamentos lá na Europa, ele falou sim que estava atrás de uma nova Liga para o game, postou diversas coisas em relação a La Liga, postou até as cores do torneio no seu Twitter, então muitas pessoas, inclusive eu, eu especulei sim que muito possivelmente essa Liga seria a La Liga, que sim, já estaria retornando já ao jogo, mas infelizmente tivemos esse balde de água fria em cima das nossas esperanças, né, e ainda tínhamos esperança de ter esse torneio retornando ainda na próxima versão do PES, mas infelizmente tivemos essa confirmação que não segue descartada nem pela próxima versão, mas sim pelas próximas, sim pessoal, infelizmente a EA Sports vem se degradando ainda mais o seu concorrente, mas são negócios, né pessoal, infelizmente o mundo hoje é movido a dinheiro, então quem tem mais dinheiro vence a disputa, então a EA Sports segue por mais alguns anos com não só a La Liga de forma exclusiva, mas também com a Premier League, sim pessoal, acho sim como eu anoticei para vocês em alguns vídeos atrás, que eu vou estar achando aqui no primeiro card também, está aqui no card, aqui acima, que eles renovaram sim também com a Premier League, acho que até 2023 eles confirmaram sim que estarão juntos a Premier League com esse contrato de exclusividade, então eu diria para vocês que nem na próxima geração de consoles teremos algum desses dois torneios vindo ao jogo, eu diria para vocês que tem bem mais chance da Bundesliga vindo que a própria La Liga e também sobre a própria Premier League, é a única que nós podemos ter alguma esperança, é a Bundesliga, porque a La Liga e a Premier League sim já são confirmadas pelos próximos 4 ou 5 anos não aparecerem de forma nenhuma no jogo, bom, lembrando, vale a pena destacar que a Konami sim tem direito a utilizar 3 ou 4 equipes nesse torneio, da La Liga licenciada atualmente no PES 2019 eles só possuem o Barcelona, então eu diria para vocês que para a próxima versão do PES 2020 eles já estão assim tentando firmar mais alguma parceria com algum time espanhol, para não só deixar o Barcelona lá, Forever Alone, lá sozinho no jogo, mas sim com alguma outra, duas ou três equipes acompanhando eles com todo o resto genérico, beleza? Pelo menos uma notícia boa né pessoal, no meio de tanta merda. Após agora eu descartar de vez a presença da Champions League e da La Liga, será que a Libertadores pode aparecer no game? Bom pessoal, assim como a Champions League e também como a La Liga, isso é confirmado, não foi confirmado pela Konami, mas é o que nós sabemos, é o que de fato vai acontecer, então sim, eu já vou falar para vocês de fato se terá ou não terá. Só para eu falar isso já soa meio estranho né pessoal, mas é óbvio que ao longo dos anos sim, principalmente nos últimos seis anos a franquia do PES perdeu muitas vendas e vem perdendo sim com o decorrer dos anos. E o jogo vai ficando bem capado em questão de licenciamento pessoal, assim é claro tem muitas coisas que os fãs do PES querem sim que voltem a sua amada franquia e é claro, é inevitável. Mas uma das perdas que foram mais sentidas pela comunidade que milhões de fãs lamentam até hoje e a perca do licenciamento da Libertadores, e na minha opinião também é uma das mais pedidas, principalmente não só na América, mas também na Europa, muitas pessoas da Europa gostam sim de jogar com a Libertadores. E é claro, vocês podem ter certeza que o Konami também sente a falta do torneio, porque as vendas da franquia PES despencaram no mundo inteiro de ano em ano. Mesmo o PES 2019 estando com a jogabilidade bem melhor do que no PES 2018, pela falta de licença, principalmente da Champions League, o jogo perdeu muitas vendas galera, e sim, vendeu bem menos do que no ano passado, por incrível que pareça. Porque pra vocês terem ideia pessoal, no ano de 2019 até 2012, a Konami cresceu 350% na América Latina em questão de vendas, sendo que em 2010, com o PES 2011, foi sim quando a licença da Libertadores estreou na franquia. Entrou no PES 2011 e infelizmente foi retirada no PES 2017. E é claro que não é coincidência né pessoal, tem todo esse crescimento, porque vocês podem acreditar sim que a Konami sabe disso, pois suas vendas só caem ano após ano, aqui nas Américas principalmente. E se dominar a América é um dos planos da Konami, é claro, ela precisa sim achar alguma forma de licenciar sim esse torneio de volta ao game. É claro que nós sabemos a dificuldade após o grande escândalo da corrupção que teve lá na Comebol, que fez com que todos os contratos dessa entidade fossem suspensos, e também o que dificultou muito a negociação de um novo licenciamento para o torneio no game. E agora que isso passou todo esse escândalo, isso tudo se amenizou, uma das dificuldades que a Konami vem enfrentando, são sim os valores astronômicos que vem sim sendo pedidos pela Comebol. E é claro que a Konami sim precisa tentar aumentar um pouco o valor, e mostrar um novo projeto para a federação para se encontrar com esse licenciamento pessoal. Infelizmente isso não acontecerá no PES 2020, acho que a licença da Libertadores votará, isso não acontecerá infelizmente na próxima versão do game, e a negociação para o PES 2021 também segue bem difícil, mas não podemos perder a esperança. O que aconteceu? Bom, eles poderiam sim licenciar já no PES 2019 e no PES 2020 se eles quisessem, vamos dizer assim. Por quê? Porque a Comebol está pedindo muita grana, é claro que a EA Sports atualmente tem muito mais grana, tem muito mais recursos do que a Konami, porém, na minha opinião, esse torneio não interessa em nada a EA Sports, o licenciamento da Libertadores. Por quê? Porque na minha opinião, o torneio aqui da América do Sul que tem mais marketing, que é mais conhecido no mundo afora, é o Campeonato Brasileiro. E por eles não possuírem o Campeonato Brasileiro, eu acho que eles não veem com bons olhos incluir a Libertadores, porque muitas poucas pessoas utilizariam, só as pessoas que moram aqui na América do Sul mesmo, porque eu tenho certeza que as pessoas que jogam lá na Europa, eles não jogariam o modo carreira, por exemplo, com alguma equipe da Argentina ou da Colômbia. Então, realmente, eu acho que esse é um dos motivos que não interessam a EA Sports, ou seja, portas abertas para a Konami sim licenciar esse torneio na franquia. Mas o que acontece? Eles não têm recursos suficientes, recursos disponíveis que sim, veem com bons olhos e sejam interessantes, que renderassem um bom retorno para eles, porque a Comebol sim está pedindo muita grana para liberar o licenciamento desse torneio. Na minha opinião, eles poderiam se licenciar ainda esse ano. O que aconteceu? Eles gastavam um caminhão de dinheiro com a licença da Champions League. Acabou que a Champions League rompeu com a Konami e foi sim para o lado da EA Sports, ou seja, muito mais dinheiro em caixa. Mas o que eles preferiram fazer? Ao invés de incluir a Champions League, eles optaram sim por licenciar muitas ligas, ou seja, Liga Dinamarquesa, Liga Escocesa, Liga da Rússia e muitas outras ligas. Todas as oito ligas que chegaram na versão do PS19, foram sim com os recursos que seriam incluídos na Champions League, por isso que eles tiveram muito mais dinheiro para investir em outras ligas e acabaram que não tem muito dinheiro para investir na Libertadores. Eu acho sim que seria bem mais interessante, eu pelo menos morando aqui na América do Sul e no Brasil em si, que eles licenciassem a própria Libertadores do que o torneio da Escócia, o torneio da Dinamarca, o torneio da Turquia e assim por diante. Realmente eu acho, pessoal, que eles poderiam sim optar por fazer isso, mas como eles não fizeram, eles gastaram sim mais dinheiro com o licenciamento desses outros campeonatos, que não são tão utilizados assim, mas deixam o jogo um pouco mais completo, eles não tem muito dinheiro em caixa para investir na Libertadores. Então por isso que eu tenho certeza que no PSM 2021, quem sabe no PSM 20 e si, não terá o torneio licenciado. Bom, realmente aí é por fato, é por opinião, eles preferiram licenciar muitos torneios do que licenciar a própria Libertadores junto à Sul-Americana. Beleza, que isso aumentaria muito as vendas aqui na América do Sul, porém eles preferiram sim incluir a Liga Dinamarquesa, a Liga Tailandesa para aumentar as vendas nesses países. Por isso que eles não tem muito dinheiro em caixa para investir na própria Libertadores. Então ao menos que a Comebol abaixe sua pedida, eu acho que o torneio não chegará ao game, infelizmente, pessoal. É claro que se a EA Sports quisesse, eles conseguiriam licenciar esse torneio sem dificuldade alguma, eles têm muito dinheiro, eles são uma empresa bem multimilionária, bem maior do que a Konami, mas eles não querem. Eu acho que é por isso mesmo que não tem atualmente, porque eles não veem com bons olhos, incluir a própria Libertadores. Ou seja, a Libertadores não se encontra em nenhum game atualmente, porque a game não quer, e a Konami não tem fundo suficiente para fazer isso acontecer. Então infelizmente, acredito que no PSM 20, o pessoal segue totalmente descartada a presença da Libertadores. Ou seja, o que aconteceu? No vídeo de ontem eu só fui falar mesmo que não teremos quase nada de novo, infelizmente. Bom, para quem gosta de licença, infelizmente o PSM 20 não será o seu ano, parceiro. Não terá absolutamente quase nada de novo. Infelizmente, tem que dar essa informação. O que deve acontecer? A Konami deve utilizar os seus recursos para incluir pequenas ligas. Não vamos dizer pequenas ligas, mas ligas não estão conhecidas assim mundialmente, como é o caso da Liga Peruana, que pode pintar a Liga do Uruguai, pode pintar a Liga Sueca e também a Liga Japonesa, e assim por diante. Pode pintar ligas de menos nome, de menos conhecimento. Então sim, pessoal, acho que é o que vai acontecer no máximo para o PSM 20. No máximo, podemos também ter algumas equipes deixando de ser licenciadas. Ligas em si não terá, porque todas as ligas que estão genéricas atualmente, que é a Bundesliga, a Premier League e a La Liga, prosseguirão genéricas. Então algumas equipes dessas ligas, quem sabe, possam sim se tornar licenciadas. Só isso mesmo que deve acontecer, porque Liga em si, Liga conhecida, como Libertadores, Champions League e Premier League, não acontecerá pelo menos nesse ano, e eu diria que nem na próxima geração de consoles isso acontecerá. Libertadores é claro que é a única que a Konami possa se incluir, é a única que a Konami pode se licenciar, porque as outras são sim exclusivas da EA Sports, então se eu fosse eles, juntaria uma boa grana e iria sim investir nesse torneio. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, deixe o seu like também, eu tenho certeza que você não curtiu as informações, mas o vídeo ficou bem bacana, foi bem informativo, e eu sim, todas essas informações são confirmadas, então tudo isso de fato não terá. Então, infelizmente, sempre vou ter que dar essa informação pra vocês, mas o meu canal é disso, então deixa o seu like, se inscreve no canal, não avalia a notícia, mas sim, avalia o vídeo. Então, foram por aqui, pessoal, até a próxima, e... falou! e... Legendas por TIAGO ANDERSON